Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar Todo o universo, seu comum, seu falar Teologia pra explicar, ouve que vem pra disfarçar Pode alguém ter dúvida, eu sei que há um peso a me guardar E eu, com pequeno idade, querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Como de toda ciência, sabedoria e poder Voltar-me de bebê Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou você Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ou se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus